No Agreste do Estado, um grupo de amigos interessados na preservação ambiental resolveu chamar a atenção da população, dos empresários e do poder público para a presença delicada dos IPs, que estão às margens do rio Capibaribe. Uma prova de que mesmo a natureza sufocada em meio à poluição, existe esperança de vida e que ela precisa de muito mais cuidado e atenção. Entre o marrom da vegetação seca, um amarelo cor de ouro chama a atenção. Essas árvores que se sobressaem das outras são IPs, muito comuns nos cerrados e caatingas do Brasil. Elas só ficam nesse estado de beleza, cheias de flores, uma vez por ano. Esse IP que nós estamos vendo aqui, ele é conhecido também como caibeira, caraibeira, tem vários nomes, principalmente populares, mas é um dos mais de 50 tipos de IP. E ele habita aqui, ele é meio que o guardião dessa parte do Capibaribe. E ele tem uma florada muito bonita, bonita e curta. Então a gente tem que aproveitar de maneira muito intensa esse curto espaço de tamanha beleza. Os IPs são altos, tem um tronco bastante robusto e a madeira é muito valorizada comercialmente. É usada na construção civil e para fazer portas, móveis. Mas existe um problema que pode causar danos irreversíveis para a árvore, que é a poluição. Vista que o rio está em um elevado nível de poluição e ela ainda resiste, alguns animais também resistem bem. Mas a gente não sabe até quando. Nesta região do estado, entre Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, os IPs se concentram às margens do rio Capibaribe. O ranking que ele faz parte não dá orgulho a ninguém. É considerado o sétimo rio mais poluído do Brasil, de acordo com o IBGE. Quase todo mundo que vive na região é um pouco responsável por esse título. Dos moradores vem o lixo doméstico. Do governo, o esgoto despejado sem nenhum tipo de tratamento. E muitas empresas do polo de confecções do Agreste também são responsáveis por essa degradação. A indústria tem contribuído bastante por conta da química, da quantidade de lixo que é jogado nos rios. A tendência é o quê? Começam a aparecer novas doenças para a população. Alguma coisinha vai passar ali e a população é quem vai pagar o pato. Caro. Onde ninguém imaginava que pudesse haver vida, a natureza mostra resistência. Arnaldo e Bruno fazem parte da expedição IPs do Capibaribe. A cada passeio pelas margens do rio, eles vão clicando o que vem. A ideia é que em um futuro breve, essas imagens sejam reunidas em uma exposição fotográfica. O objetivo é incomodar verdadeiramente as pessoas. O rio não se polui. As pessoas é quem poluem o rio. Eu acho que o homem é o único animal capaz de matar um rio. Mas também o homem é o único animal capaz de salvar um rio. E essa consciência nós queremos despertar nas pessoas. E a beleza destas árvores pode ser um fator importante para mexer com a sensibilidade e a consciência de quem deveria cuidar do meio ambiente.